Bom dia pessoal, tudo bem? Boa quinta-feira, como é que vocês estão? Espero que bem. Bom, antes hoje, antes de começar, eu queria dizer o seguinte, obviamente eu não sou pastor, então assim, as palavras que eu trago aqui pessoal, é uma coisa de dividir com vocês o que passa no meu coração, mas sempre em obediência, no sentido de que eu não tenho nenhuma pretensão pessoal, eu acho que para você ser pastor você tem que ser levantado por Deus, tem que ser ungido, tem que ser realmente ordenado, é uma coisa séria, enfim, a minha intenção com esse canal não é outra além de falar do amor de Deus e de dividir o que eu aprendo, e o que Deus fala no meu coração e talvez usar aquilo que Deus me deu, no sentido de talvez o fato de ser um pouco conhecido, pelo trabalho que ele me abriu as portas como ator, e testificar o amor de Jesus, como a gente tem que fazer todo mundo. Então, eu quis falar isso hoje só para, enfim, deixar claro, que primeiro que eu entendo, para que eu não tenha nenhuma pretensão nesse sentido, se um dia Deus quiser fazer isso, ele vai conduzir, enfim, vai, mas o propósito aqui é simplesmente conversar com vocês usando essa ferramenta que é o YouTube, para tentar alcançar muita gente, talvez muita gente que nunca ouviu falar de Deus, ou sempre ouviu falar de uma forma, alguém falando de alguém, nunca realmente ouviu o que a Bíblia tem a dizer, não conhece a Deus e tem preconceito, muitas vezes tem um julgamento preconcebido sobre o amor de Deus, então, enfim, a intenção é essa. Bom, dito isso, hoje tem uma, meio que, continuando um pouco no tema da semana passada, eu queria falar da, em 1 Pedro, 1 Pedro 4, 12, tem uma passagem que diz assim, Amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória, vos exaltem, alegreza exultando. Enfim, todo esse resto aqui do capítulo, é muito interessante, é muito importante, primeiro, interessante que ele começa, amados, amados de Deus, Pedro aqui já está dizendo, ele já vai falar uma coisa, ele vai falar de dificuldade, como Paulo, outra vez, como eu falei no vídeo da semana passada, que a tribulação, que a provação, ela produz perseverança, ela produz esperança, ela produz experiência, e no final ela produz esperança, porque a gente sabe, que durante esse momento, de dificuldade, que a nossa dependência de Deus, ela aumenta, porque muitas vezes, é nessas horas, que a gente vê a nossa limitação, e que a gente, a gente se abre, para o agir de Deus, porque senão, a gente fica na nossa comodidade, a gente fica na nossa autossuficiência, e Pedro aqui, os historiadores, os teólogos, dizem, que ele escreveu isso, pouco depois, de Nero, ter mandado colocar fogo em Roma, e Nero, mandou culpar os cristãos, então a perseguição, aumentou demais aos cristãos, e ela continuou, por 200 anos, depois disso, e logo depois, dois anos depois, dessa carta, que Pedro escreve, ele foi morto, ele literalmente, morreu pelo evangelho, mas como o Policarpo, por exemplo, que é uma figura, que pouca gente lembra, diz que quando prenderam Policarpo, que iam amarrar ele, para queimar ele, na frente dos cristãos, diz que Policarpo falou, não, não precisa me amarrar, eu não vou, eu não vou a lugar nenhum, e diz que ele foi queimado sim, e louvando, e isso, fortaleceu muito, a vida das pessoas, você pode falar, nossa, mas que coisa extrema, hoje em dia, hoje em dia, pessoal, tem muita gente, que realmente passa por isso, nós, nós somos abençoados, de estar no Brasil, um país que existe liberdade, de culto, mas, hoje, agora, nesse momento, tem cristãos, que estão sendo perseguidos, na África, que estão sendo mortos, na África, que estão sendo perseguidos, nos países árabes, na Arábia Saudita, no Iêmen, no Iraque, na Síria, tem muitos cristãos lá, que estão sendo, estão correndo vida, perigo de vida mesmo, risco de morrer, na China, não é pessoal, então, e até, por incrível que pareça, nos Estados Unidos, por exemplo, na Califórnia, estão querendo passar uma lei, para banir, Bíblia, então, pessoal, a gente sabe, quem conhece um pouco a Bíblia, a gente sabe, por que, por que, existe essa perseguição, existe uma guerra, espiritual, que ela se manifesta, aqui, no nosso plano material, mas, que ela já foi vencida, na Cruz do Calvário, Jesus venceu, então, Pedro diz aqui, que nós somos, co-participantes, olha, que coisa incrível, de você poder co-participar, de algo histórico, da história sendo feita, porque Deus, ele escreveu, ele conhece o final da história, só que, muitas vezes, nós não conhecemos, o final da história, e a questão da provação, é como eu acho interessante, aquela passagem de José, do livro de José, para quem não conhece, é uma história de um, foi um dos, você tem as doze tribos de Israel, e José, José era um desses irmãos, e ele teve um sonho, onde, ele sonhava, tanto os irmãos, quanto o pai e a mãe, iriam, vir, meio que se prostrar, perante ele, isso, ele era, jovenzinho, ele tinha 17 anos, enfim, por uma, os irmãos ficaram com raiva, obviamente, ele foi um pouco arrogante, em, em, em falar, e daí eles, num dia, quando eles estavam trabalhando no campo, eles resolveram dar sumiço no José, resolveram primeiro matar ele, daí, um, não, o irmão falou, não, não vamos matar, mas vamos jogar num, num poço aqui, e, e vamos, vamos dizer que ele foi morto, por animais no campo, a gente pega a roupa dele, é, vamos, jogar sangue aqui, a gente leva para o nosso pai, enfim, tem uma série de acontecimentos, daí passa uma caravana de escravos, leva o José preso como escravo para o Egito, leva ele vendido, ele começa a trabalhar na casa do Potifar, que era como se fosse um funcionário público lá, essa mulher acaba se apaixonando, a mulher de Potifar, tenta que o José tivesse relação com ela, o José, sabendo que aquilo era errado, ele diz não, a mulher fica com raiva dele, acusa ele falsamente de tentar estuprar ela, ele vai preso, enfim, pessoal, ele passa por uma série, por uma série de dificuldades, e diz que, quando ele, dos 17 anos, ele ficou na prisão, até os 30, pessoal, ele ficou 13 anos preso, né, e depois ele saiu, que ele acabou sendo o, o primeiro ministro do Egito, vamos dizer assim, abaixo do farol, então Deus tirou ele da cadeia, e colocou ele nessa situação, e depois, enfim, teve uma grande fome, e, né, em toda a região ali, mas, é, o farol teve um sonho, né, sobre essa, essa seca que iria vir, essa fome, José, Deus deu o dom dele interpretar, José interpretou isso, então, durante sete anos, eles economizaram, eles juntaram, né, mantimentos, alimentos, cereais, e, e, por causa disso, anos depois, o pai, né, o pai e a mãe, quer dizer, o pai mandou os irmãos irem, né, é, comprar comida no Egito, né, porque senão eles iam morrer de fome, quem que era o, né, a pessoa, era José, e os irmãos nem reconheceram José, enfim, então, é uma história que você vê como Deus, ele, ele sabia já que ia ter, né, essa fome, então, muito antes, né, ele faz com que isso aconteça, com que José passe por esse processo, e como Deus, ele trabalha de, né, em vários níveis, ao mesmo tempo que ele já estava preparando, né, pra esse tempo que ia acontecer, né, na verdade, pra mim é mais profundo do que isso, porque ele, isso fez com que o povo Israel fosse pro Egito, que passasse 400 anos no Egito, né, pra quê? Porque ele queria mostrar, pro maior império da época, né, que os falsos deuses, né, que o Egito, o Egito adorava falsos deuses, e que, que, né, Deus, era o Deus verdadeiro, então, ele julgou a Bíblia mais pra frente, daí Moisés, então, você vê como, na verdade, a história de José é uma coisa que vai, quatro, é muito tempo depois que Deus vai preparar tudo isso, né, pra, pra conduzir essa história toda, então, nós, né, como uma pequena pecinha na história, ora, mas, Deus nos ama profundamente, ele trata cada um individualmente, né, mas, ele, ele consegue orquestrar isso, quando, como um grande maestro que, orquestra, né, que sabe exatamente, orquestras de 200, 300 pessoas, ele cada, cada, como que cada um, né, tem que se manifestar, e como que isso se junta numa grande sinfonia, Deus faz a mesma coisa com a história, cada indivíduo, ele conhece individualmente, né, cada pessoa, é, mas olha só, né, então, no caso específico de José, José teve que passar esses 13 anos, e, e, e como que o caráter dele foi trabalhado, né, pra ele aprender a ser humilde, né, pra ele, e olha, ele poderia ter se revoltado contra Deus, né, ele conta coisa, ele falou, poxa, meus irmãos, né, depois eu fui acusado injustamente, né, não, eu vou chutar o pau da barraca, né, mas não, pessoal, então, é, nessas provações, né, Deus tá trabalhando em nós, né, Deus tá nos fortalecendo, nos edificando, e principalmente essa questão dos planos, né, claro, nós temos que fazer planos, mas será que muitas vezes na nossa vida a gente tá falando assim, assim, olha, eu vou fazer o plano X, plano Y, eu vou comprar e vender, como a Bíblia diz, eu vou, é, será que, esse é o que, esse é o plano que Deus tem pra você, né, e na verdade, depois a gente ora pra que Deus, olha, Deus, esse é o meu plano, né, como se fosse uma lista de compra de supermercado, você entrega pra ele e fala assim, ó, né, Deus, faz isso, ao invés de você falar, não, será, né, Deus, eu coloco na tua presença, eu busco a tua vontade, porque eu sei que, na verdade, eu só vou ser feliz na tua vontade, né, quando a tua vontade se manifestar, então, no centro, como a Bíblia diz, andar no centro da vontade de Deus, né, e como que você, você pode perguntar, mas como que eu sei isso, né, pessoal, é só no relacionamento com Deus, é você desenvolver dia a dia, diariamente, sabe, e muitas vezes na espera, né, que é difícil, quando você pode orar, você fala assim, Deus, mas eu não estou vendo nenhuma direção concreta, nada claro, né, mas dia a dia, pessoal, como, né, os judeus no deserto, Deus, todo dia ia uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem, durante o dia, durante a noite, então, eles tinham que ir seguindo aquilo e saber, né, não tinha um, olha, eu encontro vocês em tal lugar, né, como eu, como, né, eu falo, tem uma brincadeira, imagina, se você chega para uma criança, né, para um filho, para uma criança, e fala assim, olha, sei lá, no começo do ano, você fala, no final do ano, a gente vai para a Disney, a gente vai fazer uma viagem, acabou o ano, acabou o ano, porque a criança só vai pensar naquilo, ela vai ficar o dia, todo dia, o ano inteiro, pensando naquilo, e te perguntando e tal, e esquecendo da escola, você entendeu? Então, Deus, muitas vezes, ele não diz para a gente, a gente só sabe pela fé que o final é bom, né, que o que ele tem para nós, ele é bom, é bom, mas muitas vezes, ele vai segurando a informação, ele vai falando aos poucos, exatamente para a gente, primeiro, não ser transformado por uma notícia, né, de repente, que vai mudar o teu comportamento, você vai alterar o teu comportamento, se você já soubesse, e não, ele quer exatamente que você desenvolva esse relacionamento, de, sabe, diariamente está confiando, diariamente está falando com ele, diariamente está crescendo em fé, mesmo nas dificuldades do dia a dia, está aprendendo a abrir mão da tua autonomia, e depender dele, né, e muitas vezes até quando, para aquela pessoa que se desvia, que já é filha, né, que já é filha, mas se desvia, como aconteceu comigo, é, a Bíblia, né, tem uma passagem que diz, que usa uma metáfora dele, de um pastor, que como um pastor, quando uma ovelhinha foge, né, ele deixa as 99, e vai buscar aquela, mas só que não é só isso, né, pessoal, a ideia, é, muitas vezes, o pastor, né, falando isso, quando tem uma ovelha fujona, né, para evitar que essa ovelha morra, né, o que que ele faz, é, ele pegava a ovelha, e ele quebrava a patinha dela, né, daí a gente vê muito daqueles desenhos, né, de Jesus, com a ovelhinha nos ombros, né, é por isso, essa ovelha no ombro, é porque depois que ele quebra, o pastor, ele carrega ela, por dois, três meses até, até a patinha dela curar, e nesse tempo, além dela estar conhecendo mais o pastor, tá sentindo o cheiro, né, do pastor reconhecendo, sabe, a voz do pastor, tá diariamente ali, um contato físico, né, com o pastor, é, ela tá dependente dele, né, então, muitas vezes, na nossa vida, a gente, Deus permite algumas situações, pra gente estar próximo dele, pra gente realmente conhecer ele, ouvir, né, aprender a ouvir a voz, né, como se fosse até, sabe, sentir o cheiro, ter essa intimidade, né, saber, no íntimo, no Espírito Santo, qual que, sabe, o que que a gente aprendeu a ouvir a voz do Espírito Santo, a reconhecer, quando ele fala no nosso coração, aquela voz suave, sabe, não, não vai por esse caminho, né, isso tá errado, é muito sutil, né, pessoal, você vai, começa a entender, sabe, não, aqui você, aqui você tá certo, aqui você errou, aqui, né, pede perdão, se arrepende, né, ama o outro, fala, né, então, ele, ele quer que a gente esteja próximo, né, e, muitas vezes, né, então, você vê como tem várias coisas, né, nessa, nessa pequena, nessa pequena passagem de, de Pedro, né, como, a questão da aprovação, né, da dificuldade, que a gente, a gente tem que aprender a descansar em Deus e saber que ele tá conduzindo, né, e que a gente tem que crer, né, e a nossa fé vai ser, vai ser edificada, né, vai ser como em outro trecho, né, dessa carta de Pedro, ele compara como o ouro, né, como o ouro que ele é refinado, né, então, muitas vezes é um processo de refinamento, Deus, mas você só refina o que? no fogo, né, na fornalha, isso não tem como você, né, você precisa derreter, né, pra purificar, pra tirar a impureza, e Deus, ele permite esse processo, então, Deus não tenta ninguém, é diferente tentação, né, tentação é aquilo que vai, que, exatamente quando as coisas, né, tão difíceis, vem aquela, aquela coisa, pra querer te aliviar, pra querer te dar um prazer momentâneo, né, pra você, ah, não, eu vou fazer isso, pra eu ter uma gratificação, Deus não tenta ninguém, né, é, isso quem faz é, é o inimigo, o diabo, porque essa, né, muitas vezes essa tentação, é pra te roubar, né, ela te roubar do teu propósito, ela te tirar do caminho, né, pra você abrir mão, daquilo que Deus tá te dando, né, por exemplo, um casamento, né, então, ah, a traição é a tentação, pra você, sabe, ter um, um, uma, um tempo de, um prazer, momentâneo, e mentiroso, mas que vai te destruir, né, ou droga, ou qualquer outra coisa, então, Deus, de forma alguma, ele tenta alguém, mas, mas talvez ele possa, se você, né, foi tentado, e não, né, e se deixou vencer, porque a Bíblia diz que não, não tem, Deus não permite uma tentação que a gente não possa suportar, porque nesse caso a gente tem, é só buscar ele que a tentação vai embora, né, eu resisti a tentação, o diabo, e ele vai, mas enfim, caso a gente caia, ele tá, primeiro, pronto pra nos purificar novamente, nos restaurar, né, e, e, e nos renovar, agora, a, a aprovação, muitas vezes ela vem, e Deus mesmo que permite a aprovação, né, pra o que? Pra nos edificar, nos fortalecer, pra que nós, né, pra que o nosso caráter seja aprovado e aprovado, pra que a gente, a gente, a gente, pra, pra, pro nosso caráter mesmo ser trabalhado, e até mesmo você, é, conhecer que o teu limite, né, que Deus tá expandindo as tuas forças, o teu limite inteiro, né, Deus, ele tá, é uma musculação espiritual, vamos dizer assim, né, e ele nos vê, muitas vezes, como, né, como, em, em, em Apocalipse, né, fala dos portões de pérola, né, que vão tá guardando as portas da cidade, né, como se fosse, imagina, uma pérola gigantesca, e como a pérola é feita, né, pessoal, sabe, a pérola, ela, ela, ela nasce na ostra, como um pequeno grãozinho de areia que entra na ostra e começa a irritar, é através, sabe, pessoal, de, desse, desse, dessa irritaçãozinha, que daí a ostra vai, começa a produzir em volta dessa, desse grão, dessa areia, desse grãozinho, dessa dificuldade, ela começa a produzir uma pérola, então, muitas vezes a dificuldade, né, as pérolas na nossa vida, o que, o que gera de bom na nossa vida, né, o que depois você olha e você fala, não, eu passei por esse longo processo, né, de dificuldade, de, mas, o resultado é uma, é uma pérola, é uma pérola, né, então, Deus, muitas vezes, ele permite esse processo, né, para que, para que nós sejamos, né, trabalhados e, enfim, e a gente seja coparticipante, né, da obra, principalmente isso, os planos, né, que a gente imagina, né, que coisa melhor e maior, do que além do nosso plano natural, né, secular, só, né, que na nossa vida, que a gente tem que almejar também, é, mas, é quando a gente pode ser coparticipante de Deus, né, pessoal, e, e fazer como ser uma, fazer uma pequena parte, mas, ser coparticipante, então, essa palavra é para te animar, né, se você está nesse momento de, de, ou, ou, falando, senhor, né, porque que eu não, não vejo nada claro, eu não vejo, sabe, busca, busca em Deus, né, saiba que ele é teu pai, que ele, que ele te ama, né, principalmente, acima de tudo, que ele te ama, não, nunca duvide do amor de Deus, e da tua identidade como filho, como filha, né, o diabo pode te mentir, vir trazer uma, né, uma falsa verdade, que cadê Deus, né, você não é amado, né, você não é filho de Deus, você, né, não, espera, espera e creia, mesmo numa dificuldade, né, Deus, ele transforma o mal em bem, mesmo numa doença, ele, sabe, descansa, confia, né, Deus, ele, ele transforma toda a situação, né, não, nunca perca a esperança, sempre esteja, sabe, na presença dele, a cada dia, senhor, esme aqui, eu creio em ti, né, eu sei que a tua vontade, ela é boa, perfeita, é agradável para a minha vida, não é, que a gente sabe, enfim, nosso, nosso destino, né, a palavra, mesmo que a Bíblia diz, mesmo que a figueira não floresça, né, que ela não dê frutos, né, enfim, a gente, a gente, pelo amor dele em nós, né, a gente, a gente, crê que, que, que o nosso, nosso destino é certo, né, é estar com, é estar com ele, e que nós vamos viver aqui, né, a gente vai, é, ver a glória dele, né, manifesta, eu, o pessoal podia falar aqui, milagre atrás de milagre, sabe, que eu já vi, na minha vida e em pessoas ao meu redor, assim, Deus, ele é o mesmo, né, ele não muda, ele, agora, né, nós, a Bíblia, a palavra diz, né, se nós nos achegarmos a ele, ele vai nos achegar a nós, né, e se você não, né, não, nunca conheceu Deus, né, que você faça, faça a prova dele, né, se você está ouvindo isso e você fala, sabe, eu, eu não estou te pedindo, né, dinheiro, eu posso te falar dos meus quadrinhos, que eu vou falar depois, mas, né, infelizmente, né, tem muita gente que fala, ah, não, é só, é só, essa coisa de igreja, de, é para querer dinheiro, pessoal, o dinheiro é necessário, muitas vezes, para você ter uma igreja, né, para, para pagar as contas, enfim, mas o principal é, é o que Deus, o propósito que Deus tem na tua vida, né, então, faça a prova, se você, sabe, realmente se coloca na presença de Deus, e fale assim, Deus, se você existe, se manifesta na minha vida, né, se apresenta, eu quero, eu quero te conhecer, e você vai ver as coisas mudarem, tá bom, Deus te abençoe, e até quinta-feira, e olha, eu vou deixar aqui, para vocês, tá, é, meus quadrinhos, né, Aurora, Comunhão e Um Outro Dia, tá bom, pessoal, o link aí na descrição do vídeo, na página do Face, para você entrar lá e conhecer, tá bom, eu explico, manda uma mensagem, eu explico direitinho, como você faz para adquirir, tá bom, Deus abençoe.